Olá, tudo bem? O que você, empresário, busca na organização contábil para prestar serviço para a sua empresa? Se eu lhe falasse que aqui na Contropatos, contabilidade e gestão, fornecemos relatórios, relatórios estes, pautados em informações suas que processamos durante um mês, para que você tome um melhor tipo de decisão, relatório de cunho trabalhista, previdenciário, tributário, fiscal, contábil e financeiro. Por exemplo, os relatórios de cunho trabalhista, procuramos mostrar a você, empresário, qual é o seu custo real do trabalhador, qual é a sua previsão de férias, quais são suas datas bases de demissões ou não e quais são suas principais mudanças na sua convenção. Já no relatório tributário, mostramos a você quais são seus principais custos tributários, como montar melhor suas operações e, caso você tenha algum erro, como corrigir esses erros. Com essa finalidade, buscamos estruturar cada vez mais e melhor suas operações tributárias para aumentar seu resultado economicamente. Já no relatório financeiro, no contábil, a gente busca mostrar, estruturar todas as operações para mostrar a você qual foi seu lucro operacional durante o mês e qual é sua rentabilidade financeira, sua liquidez financeira, sua estrutura de capital, qual é seu nível de endividamento e qual é seu nível de rentabilidade do seu negócio. aqui na Contropax Contabilidade de Gestão, buscamos cada vez mais pautar informações para que você tome decisões. Esse é o nosso objetivo, fazer parte da sua gestão, fornecendo dados e informações para que você tome decisões confiáveis, pautados nos seus resultados, nas suas operações, durante o seu mês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau